A gente volta aqui para o Noticiário Nacional, olha só, uma atrapalhada termina em tragédia na Grande São Paulo. Um policial militar que fugia da perseguição de assaltantes e buscou refúgio numa delegacia de Santo André provocou um tiroteio dentro do distrito ao ser confundido com um bandido. Na troca de tiros, um médico foi atingido na cabeça e morreu. O caso aconteceu na tarde de sábado. O PM que estava paisana entrou no segundo distrito policial da cidade depois que dois criminosos tentaram roubar a moto dele. Um policial civil que estava de plantão pensou que se tratava de uma invasão da delegacia e iniciou os disparos. Um outro policial civil de serviço também participou do tiroteio e acertou o colega. Quinze pessoas estavam dentro do distrito, entre elas um médico de 28 anos que foi ao local registrar um boletim de ocorrência. Ele acabou atingido na cabeça e não resistiu. Um homem que também buscava atendimento foi ferido na perna, mas está fora de perigo. Mesmo ferido no peito, o policial civil que efetuou a maioria dos disparos foi preso em flagrante. O outro agente prestou depoimento e ainda não foi indiciado. Na segunda corrigidoria da Polícia Civil, ele também será responsabilizado. O outro agente prestou depoimento, ele também será responsabilizado.